GIGA BOOM Este gadget pode se orgulhar não apenas pelo som de alta qualidade, mas também por um enorme margem de segurança. O alto-falante é à prova de água de poeira e pode suportar uma queda de 30 metros. Na extremidade da caixa localiza-se uma poderosa lanterna para iluminação e sinalização de emergência em situações de urgência. E na outra extremidade há um pequeno painel solar para carregar a bateria interna. Além disso, o dispositivo blindado pode recarregar um smartphone e qualquer outro dispositivo pequeno. Dribble Up Diante de você está uma bola de futebol inteligente com função de treinador. Este instrumento esportivo pode medir com precisão a força de impacto do chute e também ajuda a melhorar as habilidades do jogador. Vale ressaltar que não há sensores no dispositivo. E a única diferença com a bola usual é a sua coloração específica com um design diferenciado. Ela possui um aplicativo móvel, que com a ajuda da câmera do smartphone rastreia a posição da bola no espaço e determina a velocidade e a força do impacto. Para iniciar o treino, o jogador só precisa colocar o smartphone no tripé do kit e executar o aplicativo, que é fornecido gratuitamente. Este gadget permite que você realize um treinamento completo, desenvolvendo técnicas para jogar com a bola e precisão. Além disso, ela tem a função de um goleiro virtual, um programa de treino de 30 dias e um assistente de voz. Essa invenção custa 50 dólares. Podcase Esta capinha funcional duplicará a duração do iPhone e também permitirá que você armazene e carregue seus fones de ouvido AirPods convenientemente. A novidade tem um tamanho muito compacto e uma forma redonda padrão. O destaque deste gadget é que possui um pequeno espaço na capinha para prender e carregar seus fones de ouvido. Vale ressaltar que a bateria interna é suficiente para uma carga completa do iPhone ou 40 cargas do AirPods. Para controlar o nível de carga, são usados indicadores LED, que ficam na parte inferior da capa. O preço deste dispositivo multifuncional é de 79 dólares. No Cable Este novo carregador é notável porque é completamente autônomo. Na verdade, esta é uma plataforma de carregamento sem fio, combinada com uma bateria móvel. O gadget é suficiente para duas cargas completas de seu smartphone. Vale ressaltar que este dispositivo poderoso possui proteção contra superaquecimento, bem como um display que mostra o nível de carga da bateria interna. Na parte frontal do dispositivo há um botão de ligar e duas entradas USB padrão. Esta plataforma pode ser comprada por 90 dólares. Um suporte magnético exclusivo para dispositivos móveis. Este gadget é uma base metálica sólida conectada por meio de juntas esféricas a uma plataforma magnética. A base do dispositivo tem um peso que dá mais suspensão ao suporte, garantindo segurança. Assim, o dono não precisa se preocupar com quedas. O kit também inclui suportes magnéticos adicionais, com os quais você pode aumentar a altura do dispositivo. No entanto, a principal vantagem desta base é a sua capacidade de se flexionar em qualquer direção. Duas dobradiças magnéticas permitem que você prenda o tablet ou o smartphone em qualquer posição necessária. E as dobradiças são tão flexíveis que você pode gerenciar um instrumento com uma mão. Você pode comprar este suporte por 60 dólares. Moai Diante de você está um exclusivo limpador robô de aquário. Equipado com um sistema de vigilância, o dispositivo miniatura consiste em duas partes. Uma base com sensores e eletrônicos na parte externa do aquário e uma escova de limpeza que é mantida no interior por um imã. O dispositivo move-se automaticamente no vidro e limpa-o de acordo com a programação, que está configurada no aplicativo do smartphone. Vale ressaltar que, no final do trabalho, o limpador automático retorna à recarga. Outra função do robô é a capacidade de transmitir o que está acontecendo no aquário através de uma câmera Full HD, conectando-se à internet via Wi-Fi. O ângulo de visão é de 120 graus, permitindo que o dono monitore todos os detalhes da vida subaquática dos animais de estimação. Se isso não for suficiente, o robô sempre pode ser movido, gerenciando-o a partir do aplicativo. Este dispositivo custa 200 dólares. Basecamp A galera inteira pode caber dentro desta rede gigante. Essa invenção é feita de nylon leve e extremamente resistente com cores brilhantes e com uma tripla costura em todas as juntas. Pode suportar o peso de três homens adultos, cinco mulheres ou várias crianças. Ao mesmo tempo, a própria rede pesa apenas um quilo e meio, quando dobrada. Vale a pena notar que, graças aos furos em ambos os lados da capa, esta rede é rápida e facilmente desmontada. O processo todo leva menos de 30 segundos. O conjunto vem com correntes ajustáveis fortes e com cabos de aço e todos os prendedores necessários. Tudo o que uma pessoa precisa para construir uma área de recriação é um par de árvores fortes. Esta rede pode ser comprada por 65 dólares. Dock Case Esta capa resistente feita de couro artificial de alta qualidade é capaz de proteger seu laptop de arranhões e quedas. A parte inferior desta novidade é feita de alumínio de aviação e tem 10 entradas diferentes construídas para uma maior comodidade. Assim, conectando o Macbook com o Dock Case, o dono recebe uma entrada de internet para conexão sem fio à rede, uma saída HDMI com suporte 4K, duas entradas USB-C, três entradas USB padrão e um leitor de internet. Esta estrutura de carteira não tem apenas um suporte para cartões e notas de dinheiro. Mas também é equipada com um compartimento para itens pequenos. O compartimento contém uma repartição secreta para coisas úteis que podem ser movidas se necessário. Vale ressaltar que o clipe de dinheiro desta invenção é feito de metal e pode prender um pequeno número de notas, o que é muito impressionante. Sua capacidade máxima é de 10 cartões de crédito, 20 notas de dinheiro ou qualquer combinação deles. Outra função adicional e agradável são os cantos magnéticos da carteira, graças aos quais é sempre perfeitamente fechado e protegido contra a abertura acidental. Você pode comprar esta carteira em comum por 40 dólares. Pocket Maker Apresentamos uma impressora 3D de bolso exclusiva. Este dispositivo é adequado para principiantes, que só estão familiarizados com a impressão em 3D comum, e também para profissionais. Qualquer tipo de filamento com um diâmetro de 1,75 milímetros pode ser usado na invenção. Apesar dos cartuchos em miniatura serem oferecidos pelos próprios desenvolvedores, o gadget também é compatível com outros materiais. Para um gerenciamento conveniente da impressora, ela foi equipada com uma entrada USB. O código aberto permite modificar o funcionamento do dispositivo, dependendo das necessidades específicas de cada pessoa. Esta impressora em miniatura pode ser adquirida no valor de 100 dólares. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Tchau, gente.